Amor Abraço 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 Abração Isso pode dar, no meu irmão Tristeza 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 Sorriso 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 Sorriso, sorrisinho, sorrisão É tão bom, sorri pro meu irmão É isso aí, mostra um sorrisão bem grandão Vamos cantar de novo, todo mundo Amor, amorzinho, amorzão, amor Amorzinho, amorzão, amor Amorzinho, amorzão, isso entra no meu coração Pecado, pecadinho, pecadão, pecado Pecadinho, pecadão, pecado Pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração Abraço, 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 abraço Abraço, 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 abraço Abraço, 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 isso pode dar no meu irmão Tristeza, tristezinha, tristezão Tristeza, tristezinha, tristezão Tristeza, tristezinha, tristezão Isso não entra no meu coração Sorriso, sorrisinho, sorrisão Sorriso, sorrisinho, sorrisão, sorriso Sorrisinho, sorrisão, é tão bom Sorri pro meu irmão Olha só, galerinha Agora nós vamos misturar tudo que é de bom No nosso coração Vamos lá, tá preparado? Agora! Amor, amorzinho, amorzão, abraço Abracinho, abração, sorriso Sorrisinho, sorrisão Vamos cantar de novo Amor, amorzinho, amorzão, abraço Abracinho, abração, sorriso Sorrisinho, sorrisão É de coração, é de coração Jesus mora no meu coração É de coração É de coração Jesus mora no meu coração É de coração, é de coração Legenda Adriana Zanotto